Mesa Itália, aqui é a velha promotoria, que foi do século XVI Embaixo tem uma série de lojas e aqui a nova promotoria, que foi do século XVII Aqui tem o bar mais antigo aqui da Itália, desde 1700 ele estava funcionando Agora me acorda o nome, e aqui existiu uma igreja, mas não apoiou o Bonaparte, queria fazer um salão de baile E resolveu destruir a igreja para construir um salão de baile Então atualmente não temos mais na igreja, mas sim um salão de baile que o Bonaparte construiu Porque ele fez uma casinha para ele, aqui em Veneza também Veneza tem mais ou menos 55 mil habitantes E é muito rico em artes Tem uma segunda biblioteca mais importante aqui em Veneza Lá a gente está vendo um cruzeiro chegando ou passando por Veneza E aqui é a Ponte da Liberdade, onde todo mundo está indo do continente para cá, usando essa ponte Fonte da Liberdade, e aqui é a Praça de São Marcos, porque a gente está no Campanário de São Marcos, da Basílica de São Marcos E aqui é a Praça de São Marcos E aqui em Veneza, Itália E lá o cruzeiro adentrando na cidade de Veneza É isso Fiz por aqui e até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau